Patrão, patrão, como é que é a prazo do dia? Sua tristeza é nossa alegria! É, a minha tristeza é minha alegria! Hoje eu tô fora de casa, olha aí! Ai, o Luco tá ali no reboque, meu amigo! Cuida a partida hoje, pá! Nada, zerou, zerou! E aí, né? Como é que faz? Amigo, resolve, né? Vambora aqui levar pra oficina e já já a gente tá na ativa de novo! Qual que é o B.O.? Deixa eu te explicar porque que eu tô dando risada! Hoje, 5 e meia da manhã, eu tinha que bater 900km de estrada! E... 5 e meia eu entrei, dei na partida, o carro girou, girou e não pegou! E ontem, a noite, eu cheguei em casa, era 10 e meia da noite, eu peguei uns 300km de estrada! O carro funcionando perfeitamente, manutenção um dia, mas o carro não ligou! E aí? É hora de ficar com raiva? Não, cara! Eu acredito que existe uma força maior aí que fala assim, vai não! Fica aí! Não tá na hora de você pegar essa estrada, entendeu? Então agora estamos aqui, na cidade vizinha e vamos diagnosticar o veículo! Então esse é o vídeo de hoje, como diz o Pablo, esse é o vídeo de hoje! Consertando o carro e vendo qual vai ser o desfecho! Lembrando que, assim que eu sair daqui, se der tudo certo ou se eu tiver que pedir peça, o carro vai ficar! É... Eu vou dar uma passadinha lá na F1000 que já tá montando o motor dela, eu tava viajando! A gente vai ver como é que tá o andamento desse mundo! Hoje o dia é mecânica sim! Fala comigo, Fabrício! Hoje sai o vídeo ou não sai? Porque da outra vez eu gravei e perdi o arquivo, né? Perdão! Hoje sai, não sai! Qual que é o BO que a gente tá aí hoje? Fazendo a abertura aqui pra ver se deu algum problema de bip! Aparentemente não! Não deu falha de bip não! Vamos ver se vai ter pressão do rail aqui! Pra o motor funcionar, aqui tem que arrancar de 350 bar! Tá de 85! Pressão do rail pra baixo! Bomba de alta, será? Bomba de alta! Ou algum entupimento com filtro e vocês vão olhar primeiro! Entendi! Então aqui ó! Pra olhar a gente já tá na... Eu troco todos os filtros! Eu troco o filtro de... Do diesel! Esse pré-filtrozinho aqui que é o que faz muita Hilux! Começa a perder rotação! Você liga o carro e ele funciona! Na hora que você pede rotação nele, ele segura em 2000 giros! Aí tem gente que às vezes leva mecânico! Os caras querem trocar, Deus e o mundo! No geral, é esse filtrozinho aqui ó! Quando ela perde potência! Ou seja! Toda troca de óleo! Eu troco aquele filtro pequeno! Filtro diesel! Filtro de ar a gente checa! Geralmente... Se tá na seca, suja mais né! Então vamos ver aqui! Será que ele... Bem sujo! Foi trocado recente! Foi né! É um sujeiro assim! É um sujeiro assim! É um sujeiro! Em vista do cheiro aí! Vamos lavar! Hoje tem! Um abraço! E pro Vianna na Lido! Ah Bruno! Hoje eu não vou perder os arquivos não velho! Eu não vou te fazer triste não! Beleza! Tô caçando aqueles vídeos de tela! Até hoje você tava caçando velho! Não! Eu vou te mandar o link desse aqui! Um ovo! Tem chance de dar na chave ela pegar ou não? Não! Não! Mas pode ser que pegue só trocando os filtros? Pode ser que pegue! Mas tem que tirar o ar né! Ou os sistemas vazios! Demora um pouquinho! Quer girar lá? Eu vou bombando! Com todo prazer! Se for pra funcionar! Pode ir! Se tiver que parar você me fala! Partiu né grande! Pra onde? Pra lugar nenhum né mano! Partiu bom! Pra oficina mesmo né! Deu ruim! Tirar a bombinha aí! Tirar uma bomba de alta aqui né! Aí ó! Galera! Veio o seguinte! Trocamos aqui! Esse filtro pequenininho! Esse filtro aqui! Não pegou a pressão! Não tá indo legal! Então a gente vai checar a bomba de alta! Não vai ser nada que o carro vai sair hoje da oficina! A bomba vai num dia e volta no outro! Se não der certo! Como diz o Fabrício vai estar o problema no... No rail! Que aí não tá dando pressão! O primeiro ele vai checar a bomba! Pra depois ir... Pra cima! Se for pra cima o bicho pega! Tu burrei! É! Você viu como tá o precinho? O tubinho! Vi não! Cinco oitocentos! Não! É a coisa mais barata desse carro então! Né né! Aham! Ah! Dureza! Então é isso aí galera! O carro vai ficar parado! Viana na Lida também fica parado! Então não tem como trabalhar! Agora com a F1000 internada aí! E a Hilux agora realmente eu me declaro um cara que vai se exercitar com bicicleta! Agora eu vou conseguir emagrecer! Trator do salão! Hã? Trator! Trator! Eu vou chegar no trator eu preciso de bike! Tá longe! Agora tô a pé! Aí pessoal tá na mão! Essa é a famosa né Fabrício? Bomba de alta! Famosa bomba de alta! De alta pressão! Então a princípio o que você disse é você não precisa sair trocando uma bomba não né! Não! O que que faz primeiro nesse caso? A gente vai mandar pra assistência que mexe né! Fazer a limpeza e o teste dela! Pra ver se tem algum problema! Se o carro funcionar com ela? Depois que der o teste de limpeza aí é só montar e funcionar! Que tem um filtro aqui dentro! Que costuma entupir! E tirar aqui a gente vê! Aí ela não consegue dar pressão no passagem de diesel! De diesel! Isso aí! Então vambora! Uma revisão dessa aí custa hoje! Quanto mais ou menos numa bomba? R$ 850! R$ 850! R$ 850! Se não for ela! Aí o BO vai ser no? A tubo rei! Tubo subidor! Na faixa de? R$ 5.800! R$ 5.800! Então por isso que é importante sair conferindo tudo! Pra evitar uma troca desnecessária! Pra não ter um gastar um dinheiro desnecessário! Tá aí! Muito bom! Agora é partir né? Partir! Te vejo semana que vem! Já mudei de motorista meu amigo! Jefferson na área! Fala aí comigo! Fala comigo! Vamos lá resolver o problema! Vambora! Chegar outro carro e seguir viagem! Galera! Não pode parar ali! Não pode desanimar! Entendeu? 5 e meia da manhã eu tinha que estar dando na chave e indo embora! Não deu prazo! Então agora já são... São quase 15 para meio dia! 15 para meio dia! Vamos dirigir aqui 100km! Vai chegar numa locadora, pegar o carro e partir! Então vou atrasar meu cronograma aqui em umas 12 horas mais ou menos! Mas tá valendo! O importante é chegar né não? Tá certo! O importante é chegar! Então vambora! Então senta o pé aí até 80km por hora! Tô brincando! Vambora galera! Seguimos! Olha aí nossos parceiros vacinar! Manda um alô para nossos parceiros vacinar gente! Alô vacinar! Estão passando por aí hein! Pera aí! Viana! Vamos lá lida! Fala William! Quem que você já tá seguindo agora? Viana Annalida! Viana Annalida! Viana Annalida aí! Tá vendo? Os caras vão ver que eu não dou pau em carro! Ele vai tá tudo no YouTube! Um abraço pra vocês! Muito obrigado viu! Ainda mais! Vocês não comem direito autoral não comem? Não! Não! Então tá bom! Tá autorizado! Olha aí galera! Viatura nova! Tem viatura Nutella agora! Olha só rapaz! O que importa é chegar galera! O que importa é chegar! Partiu! Partiu! Partiu livre! Isso aí galera! Não pode desanimar né! Tem que fazer acontecer! Então... Partiu! Vamos seguir a lida agora! Que tem chão demais para rodar! Chegamos no ponto inicial né! Aqui eu tinha que estar 6 horas da manhã! São... 2h46 nesse momento aí! Vamos buscar roles que hoje a gente tem que bater perna nessa estrada viu! Vamos que vamos galera! Sem desanimar! Sempre! Olha quem chegou! Olha quem chegou! Partiu! Era 5 e meia da tarde! Era 5 e meia da tarde que eu marquei ontem! Olha! Pelo jeito agora é 5 e meia da tarde! Era quase 5 e meia da tarde! Bom claro! Hoje a rota é pesada! Partiu galera! Nossa! Nutella móvel! Ai ai! Tem que apertar o botãozinho aqui! Aí! Partiu galera! 4 horas da matina! E estamos aqui rompendo no trecho! Tá sem trânsito né Ronk? Tá vazio a cidade de dia! Diz que! É! 3 Nutella em! 3 A gente tem musiquinha para dormir! Aí galera, pessoal passando ali, vou colocar o stories aí de quando a gente tava voltando do jantar Então vocês viram essa correria toda nossa aí, a gente tá bem longe E no próximo vídeo vocês vão assistir uns manejos de eucalipto Vai ficar bem legal aí, espero que a gente consiga amanhã trazer muita informação aí Pra você que acompanha o canal, tá bom? Agora é hora de dormir, que amanhã tem mais lida Segue o ritmo Ô Rony, sabonete velho, não tem lá não Tem não? Tem não Olha, eu tenho um aqui ó, paixinha não é? Dois ele? Cara, é prevenido mano Hoje quando a gente entrou no hotel cedo né, que a gente pegou a chave, por exemplo assim Não tem sabonete Eu falei, tem que ir lá na farmácia comprar Cala, vai lá, tora aí, vamos torar esse sabonete aqui Aí você evita de moer ela, usa assim, você não põe na mala E aí ó galera Trouxe chinelo também não, minha? Eu não ando chinelo não Isso aqui é simples Aí ó, tá no jeito Fica a boca prevenida, vale por dois literalmente Aí o canivete Cara, não, quem é da fazenda nunca fica na mão Olha aí Aquele abraço então Fala aí, toma um banho ali Aquele abraço pra vocês também Até logo, vamos embora Bom dia, senhor Hoje a nossa lida é aqui ó, no meio da mata galera, no meio da floresta E por que que você tá aí, Viano? Porque Bonifácio está aqui Dá um oi Bonifácio Oi Bonifácio já mundialmente conhecido, né Bonifácio? Oxe Pra quem não viu, no final desse vídeo Eu vou colocar o link do vídeo que a gente explicou como faz toda a produção do carvão Numa fazenda, numa fazenda de eucalipto, tá? E agora, eu tô aqui com Bonifácio e a Rony também, hein galera? Rony está internacional hoje Estamos aqui pra dar uma andada na floresta E a gente vai fazer uma, a gente fez uma medição aqui A gente quer explicar pra vocês como medir a madeira, né? Então você olha essa madeira daqui Fala assim, quanto é que tem de madeira aqui? A gente tá falando aí em metro cúbico, metro estéreo de madeira A gente vai explicar isso tudo aí no vídeo pra frente, tá? Então, se você tem a madeira em pé, quanto tem na floresta? Igual você tem cabeças de gado por hectare, arrobas por hectare Quantos metros de madeira, metros cúbicos nós temos de madeira? Por hectare, por exemplo, a gente precisa saber isso Então Bonifácio tá aqui e vai explicar na maneira prática, né Bonifácio? Na prática, como que faz uma cubagem? Uma coisa mais simples, né? Aqui é o seguinte, eu cortei 60 árvores e metrei ela Ela deu 12 metros de madeira É um forno de lenha, quer dizer Aí eu tenho 2.105 árvores por hectare E 60 árvores deu um forno, deu 12 metros Então vamos mostrar na prática como é que foi Essa área aqui, né Bonifácio, tá limpa, né? Então a gente pega aqui, tá vendo que tem os tocos Aqui ó, cortou mesmo, tá vendo? Cortou 60 árvores Cortado 60 árvores, derrubado e picado Mas aí o que que acontece? Pra fazer o inventário, precisa sempre derrubar árvore? Não, porque imagina, você derruba hoje Daqui a um mês você quer fazer outro inventário Você derruba mais, vai acabando com a floresta Essa aqui é uma maneira prática, né Bonifácio? Inclusive tiveram profissionais aqui, até ontem, né? Fazendo a medição por equipamento e tudo Sem derrubar, né? Eu plantei ela de um metro aqui, ó Um metro de uma na outra, tá vendo? Aqui ela já não deu um metro, já deu 90 centímetros Porque a gente gostou, pra dar um metro tem que ir pro meio dela Bem no centro, ó, dá certinho Aí, ó, deu um metro certinho, tá vendo? Aí eu tô no centro de uma árvore e no centro da outra Qual que é esse passamento aqui então, Bonifácio? É um? Eu fiz ela dois metros e meio de uma rua da outra Pulei sete metros pra poder Pulei sete metros pra poder dar mais o solo Cobrir mais Aí fica o tipo assim Toda rua é à beira de um carreador Aí a árvore agradece muito Então aqui quantas árvores por hectare que deram? 2.105 árvores 2.105 Então Bonifácio fez o que? Derrubou 60 árvores Jogou no chão E picou Aqui pica com um metro, né Bonifácio? Eu cortei com um metro e vinte pra ter Você considera um metro, não é isso? Eu considero um metro Mas eu cortei ela com um metro e vinte Tá aqui Certo? Então tá aqui Um metro e vinte, um metro e dez Mas considera um metro Quanto que deu de altura a pilha? Aqui deu um metro e quarenta Deixa aqui um metro e quarenta Pra me fechar Aqui, um metro e quarenta Pra me fechar um A gente dá um metro e quarenta e cinco Um metro e cinquenta Pra média assim mais ou menos Mas pra me fechar Doze metros E de comprimento? De comprimento Tá aqui sete metros Sete metros Então, o que a gente faz? Altura vezes largura vezes comprimento Nesse caso aqui deu 11.08 Foi a conta que a gente fez 11.08 No outro vídeo a gente mostrou os fornos 12 metros de lenha que cabe Então o que está empilhado aqui, pessoal É exatamente um forno de carvão De 12 metros De lenha Então, para encher um forno Exatamente essa quantidade de lenha Que gasta Então a partir desse número De 11.08 A gente vai Depois a gente vai lá embaixo Vamos fazer todos os cálculos A gente vai calcular o seguinte Em 60 árvores tivemos 11.08 Em 2100 e... 2100 e 105 Nós teremos quantos metros cúbicos Então, na verdade aqui a gente está falando em metro estéreo O metro estéreo Ele considera Esse espaçamento Está vendo? Não tem madeira aqui Então tem um cálculo que a gente faz Para chegar no metro cúbico O metro cúbico É um de altura Por um de largura Por um de comprimento É um metro cúbico De pura madeira Que seria só madeira A gente tem que desconsiderar os espaços Então esse aqui é um método prático, né Bonifácio? Você derruba e coloca Só que lembrando que você não pode fazer isso toda hora Senão você acaba com a floresta Não, nem pensar Esse é um caso específico É Quando às vezes você quer confirmar uma medida Que foi feita com equipamento Tirar uma dúvida qualquer Fazer algum planejamento Você faz assim Tá bom? Então a gente vai dar mais uma rodada aqui A gente vai agora Mostrar como que faz o que, Bonifácio? O combate de... O combate de formiga Esse é burro, né? É um negócio simples, mas... Parece simples e é complicado também Não é? E às vezes você pensa que é simples Você coloca a funicida demais Você desperdiça Se você colocar pouco, ela moa Ela é simples e é complicado no mesmo tempo É, porque assim É só jogar isca É, mas não é assim não Tem muita técnica atrás disso Eu vou dar uma mostrar Então vocês vão acompanhar A gente vai rodar aqui Aqui tá bem controlada A gente acha pouquíssima, né Bonifácio? Formiga Não tem não Não tem A gente vai tentar achar uma área Que possa ter algum foco aí Ou o início de algum foco de formiga Pra na prática ele mostrar Como que faz o combate de formiga A gente indo embora, meu amigo O cara tem um olho biônico Aqui No pé do carro aqui, ó Jogou 20 E não é abastecedor, né Bonifácio? Tchau, tchau Tchau, tchau